E aí pessoas, tudo bem? Nesse vídeo eu vou te mostrar como fazer o download de um sample pack muito bacana, muito bacana mesmo, principalmente pra quem é beat maker. Então se você faz beat, tá aprendendo a fazer beat, garante esse sample pack porque vai fazer muita diferença nas suas produções. E se você também produz as suas músicas em casa, também faz o download, deixa aí guardadinho, vai saber se um dia você não vai precisar, né? Não necessariamente você precisa usar esse sample pack só pra fazer beat, você também pode colocar nos seus sons esses samples. Bom, então já faz o seguinte, já começa deixando o like aqui embaixo e também se inscreve no canal porque por aqui a gente sempre fala sobre gravação de música. Então, bora fazer o seguinte, agora eu vou lá pro computador e vou mostrar pra vocês passo a passo como fazer o download desse sample pack lo-fi e depois eu mostro um pouquinho desse sample pack pra vocês conhecerem também. Agora eu vou mostrar pra vocês como fazer o download desse sample pack lo-fi. É um sample pack gratuito e tem mais de 150 samples pra você usar nas suas músicas, sem nenhum problema porque é royalty free. Então, bora lá fazer o download. Eu deixei o link desse site que eu tô agora na descrição, é só clicar e aí clicar aqui ó, em free download. O sample pack foi adicionado no meu carrinho, aqui ele vai te oferecer mais alguns sample packs, mas eu vou clicar aqui no carrinho. E já tá aqui o sample pack lo-fi. Aí eu vou clicar agora em check out. Aí ele vai me oferecer mais alguns sample packs pagos e é só clicar aqui embaixo em no thanks. Ele é insistente, vai oferecer mais sample packs pagos e é só você recusar de novo. E aqui é o momento onde a gente vai preencher com os nossos dados pessoais. Se por um acaso você já fez o download de um sample pack aqui nesse site, você já vai ter o cadastro e já vai tá tudo preenchido. Aqui no canal eu já mostrei como fazer um download de sample pack nesse mesmo site, então se você chegou a fazer o download, você já tem cadastro e é molezinho. É só colocar aqui o seu login pra você continuar fazendo o download desse sample pack. Mas se você não tiver cadastro, não tem problema nenhum. É só vir aqui e preencher com todos os seus dados. E depois apertar aqui pra continuar. Depois é só clicar aqui pra completar a sua compra, que na verdade custa zero dólares, né? Como tá marcando aqui em cima. Agora eu cliquei pra concluir a compra. Depois de concluir todo aquele processo de compra, você vai receber um e-mail falando que você acabou de adquirir o sample pack Lo-Fi. Aí é só clicar no link que eles vão te mandar, fazer o login aqui no site e vir aqui pra página de download. Pra baixar é bem fácil, é só vir aqui nesse botão de download pra você baixar o sample pack. Eu acabei de fazer o download. Aqui eu tenho a pastinha zipada, que veio os arquivos. Eu já descompactei. E agora eu vou colocar alguns samples lá no BandLab pra gente poder testar. Eu tô com o projeto do BandLab aberto aqui, zerado. E eu vou começar a testar algumas coisas que vieram nesse sample pack. Bom, vou escolher coisas aleatórias aqui pra gente ouvir. Vou colocar aqui pra tocar. Vou testar mais alguma coisa aqui. Tô escolhendo outro sample aqui, aleatoriamente. E bora ouvir. Agora eu vou voltar aqui e vou escolher um outro sample. Vou vir aqui nessa pastinha. Bonito demais o timbre dessa guitarra. Curti bastante. Vou até colocar aqui mais um sample. Vou colocar esse daqui. Vou colocar pra tocar. Muito bacana. Bem legal pra usar em beats lo-fi. O timbre da guitarra tá bem bonito. Eu curti bastante esse sample pack. E olha que bacana. Em cada arquivinho, ele já vem falando em qual tom e em qual BPM tá esse sample. Isso ajuda demais na hora que a gente tá produzindo. Bom, então aproveita pra baixar esse sample pack disponível gratuitamente. Cheio de samples. Mais de 100 samples aí que vocês podem usar nos seus sons, nas suas produções. Corre e faz o download. Bom, tá aí mais um sample pack que é gratuito e você pode baixar pra usar nas suas produções. Se você é beatmaker, nem pensa, já faz o download e deixa aí guardadinho pra quando você precisar, você já ter aí um sample pack lo-fi muito bacana. E se você também produz música em casa e achou interessante também, faz o download e deixa aí pra você usar nas suas produções. Me fala aqui nos comentários o que você achou desse sample pack. Eu com certeza vou usar, já até tive uma ideia aqui pra uma produção que eu tô fazendo e já vou encaixar algumas coisinhas aí que eu encontrei nesse sample pack na minha produção. Se você quer trocar uma ideia sobre gravação, tirar dúvidas, a gente tem um grupo dos inscritos do canal lá no Telegram. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. E na descrição eu também vou deixar um link de um vídeo onde eu mostro como fazer o download de mais de 10 sample packs gratuitos. Então não perde tempo, já clica nesse vídeo pra você garantir esses sample packs também. Bom, era isso por hoje e até a próxima!